Olá Ismael, a você e todos que nos acompanham na programação da CITES TV tem novidades agora nesse início do mês de julho na Diocese de Caicó é que foi escolhido o novo administrador diocesano o Colégio de Consultores da Diocese de Caicó elegeu nesta segunda-feira dia 1º o Padre Edson Medeiros de Araújo como administrador diocesano o sacerdote conduzirá a diocese até a nomeação de um novo bispo que sucederá a Dom Antônio Carlos, empossado no último dia 29 como bispo da Diocese de Petrolina no estado do Pernambuco o anúncio foi feito pelo Padre Welson Rodrigues em coletiva de imprensa direto da cúria diocesana em Caicó de acordo com o direito canônico, o administrador diocesano tem os direitos e goza da postedade do bispo diocesano com exclusão de tudo aquilo que por sua mesma natureza ou pelo direito canônico esteja executado Padre Edson nasceu em dia 12 de dezembro de 1975 e foi ordenado em 10 de fevereiro de 2001 ele é paroco de São Sebastião na cidade de Parelhas membro do Colégio de Consultores, membro do Conselho Presbiterial assessor eclesiástico da Pastoral Familiar coordenador diocesano da Pastoral e também diretor da Rádio Rural AM da cidade de Parelhas então essas são as novidades que chegam agora no mês de julho na Diocese de Caicó Padre Edson Medeiros, ele é o novo administrador diocesano da Diocese de Caicó e aí